Em alguns anos, olha aqui a previsão, cidades e praias bem famosas ao redor de todo o mundo podem simplesmente desaparecer por completo. Você imagina o que é isso? Essa é a conclusão de um estudo que analisa os impactos das mudanças climáticas. A lista vai desde a nossa querida Copacabana, no Rio de Janeiro, até as Ilhas Maldivas. Vamos entender melhor esse assunto com a nossa correspondente Silvia Kikuti. É um processo sem volta. E cada vez mais rápido. O aumento do nível do mar, causado pelo aquecimento global, ameaça moradores em todo o mundo. Mais precisamente, um bilhão e meio de pessoas que vivem em áreas de risco. Um estudo da organização Climate Central calcula que até o fim do século, a elevação do nível do mar pode chegar até dois metros em alguns lugares. Na América Latina, países como México, Nicarágua e Honduras já sentem as consequências. E o Brasil não é exceção. Com mais de 7 mil quilômetros de costa, enfrenta ameaças do norte ao sul. Nem mesmo a famosa praia de Copacabana fica salvo. E ela não será a única. Estudos mais recentes alertam que metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100. É o preço pago pela humanidade por emitir gases tóxicos que acabam aumentando a temperatura global. Se o compromisso com o meio ambiente não for levado a sério por todos os países, além do aumento do nível do mar, nós veremos a perda de 90% dos recifes de coral e ondas de calor muito mais intensas até o final deste século. Os países mais ricos do mundo se comprometeram a zerar as emissões de carbono até 2050. Precisamos buscar um mundo mais limpo e ecológico, disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Não dá pra esperar mais. Precisamos de medidas para salvar nosso futuro, para garantir ar e água limpos, diz este ativista em Nova York. Em algumas ilhas da Ásia e Oceania, o avanço do mar já destruiu plantações, ruas e casas. Nas Maldivas e Micronésia, os prejuízos causados pela água podem chegar a 10% de toda a economia até 2050. E no Japão, se o nível do mar subir um metro, estima-se que 90% das praias seriam perdidas. Mas esse não é um problema só das cidades costeiras. Todas as populações no mundo podem sofrer com consequências na agricultura, clima e economia.